Olá galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês Passando hoje aqui na correria mesmo, do dia a dia Passando aqui pra avisar que o canal não vai parar Estive conversando aqui com, até com a minha filha Por incrível que pareça E ela falou, pai você não pode parar O seu canal ajuda muito as pessoas E realmente, recebi várias mensagens de apoio Pessoal comentando Jonas, seu canal tá muito bem E eu não vou parar Os vídeos vão continuar E hoje já tem vídeo novo aí pra você Hoje tem vídeo novo E é isso aí galera, valeu Muito obrigado aí a todos